Meu nome é Zinhilton e meu trafalense, tenho 20 anos de idade e me formo na área de cirurgia eletrônica, eletrotecnia. Me formo na Escola Técnica Grão Duque em Rio, na Somada, em 2018-2019. Tenho 10 anos de idade e me mato a professora. Cheio de planos acima minha, não começo a parar de empreendedores. Não começo a ter planos para criar a própria empresa, para não depender de ninguém. Não vou criar uma empresa pro-técnica, então preço serviço em Santiago Praia, onde quiser, onde me chamaram. Tem página na neta também, pro-técnica. A minha presta serviço domiciliar também. Tipo, na minha casa, eu tenho uma empresa, já não estou dirigindo também, não estou fazendo aquela prestação de serviço. Então é assim. Mas também tenho planos. Planos que é mais para expandir. Então, para abrir uma empresa mais grande, bater, desenvolver, sair para ali, para lá. As áreas, as coisas que me motivam é, pode falar mais é gosto. E amor também. Tenho amor para aquela área ali. Desde que comece, nunca para. Desafios. Desafios é tipo, como meu jovem, comecei desde 17 anos naquela área ali. Então, botar as pessoas logo no mercado de trabalho jovens e se levam em conta de idade. Isso foi tipo, que é confiança. Isso foi, pode duvidar, isso foi, não, porque a pessoa que é jovem, é capacitada para aquilo ali. Então, depois, se eu dar aquela chance para fazer a minha primeira obra, um duplex, eu consigo fazer ele tranquilo, porque a pessoa que tinha problema com o dinheiro, eu consigo fazer o trabalho bonito. Então, fica até tchipar, seguindo, se eu fico em que ele disse, se resolve. Eu não começo a apresentar, bate com o cheiro assim. Mais fixe. Na eletricidade, tudo dia eu aprendi mais. Nunca vou até saber, completo, coisa é que eu não sei fazer tudo. Alguém lhe disse, você chega na bota, eu não sei fazer tudo, eu estou cortando logo, eu estou falando assim. Bom, dia para dia eu aprendi. No eletricidade, você não sabe, mas há quatro em quenta anos eu tenho novos aparelhos, coisas estão novas, mas não. Novas tecnologias, não é? Bom, eu sou o meu nível 4, nível profissional na área técnica. Eu sou apto para fazer qualquer trabalho na eletricidade, tanto para a parte de eletrônica, como para a parte elétrica. Também, não está fora. E meu trabalho sempre foi super fixe, sempre foi super profissional. Nunca um poleform faz trabalho para deixar marearo, nem nada. Então, quem sentou hoje esse vídeo, quer ter alguma manutenção, alguma problema com aparelhos eletrônicos, entre outros. não está para fazer assistência. Está chamando para o número 952-9278 ou está interagindo na minha página de Facebook e não está entrando em contato com ele e não está vendo ele, chega nele. Aparelhos que me põe e compre, não está comprando, por exemplo, qualquer coisa no restaurante, por exemplo, máquinas, forno elétrico e no salão está tendo problemas manínticos e, por exemplo, vimpinha, secador de cabelo e o liquidificador, por exemplo, tudo está comprando, tudo está fazendo assistência. Bom, o que eu falei é para nunca desistir nos sonhos e se eu tenho um dom, se eu soube fazer o que eu faço, a perfeição é bem mais para uma outra conseguir te ganhar e que eu tenho medo também, que eu tenho medo. Se eu posso fazer, fazer com amor, fazer com carinho, com fazer, você pensa no dinheiro também, para todo mundo jovem que está pensando no dinheiro, que é muito difícil. Se eu soube, não é duro, não é passo, passo. Se eu soube, não é duro, não é manso, manso.